Eita, paixão gostosa! É Denis Braga, apaixonado pra você! Olha amor, tô morrendo de saudade Coração, tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais O botão da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Um abraço especial A minha querida Augusto Correia A toda a galera que curte o Denis Braga Muito obrigado Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais O botão da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Olha amor, a saudade dói demais O botão da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Eita paixão gostosa Eu quero mandar um abraço especial Ao meu amigo Alfredo Produções Da banda Flor do Nordeste Lá em Zé Doca Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Eu quero agradecer ao amigo Amós Bezerra O amigo do povo de Augusto Correia Abraço especial Te dei meu mundo Porém fiquei Porém fiquei a ver navios Neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Do F ganha o jogo Que não merecei Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Alô galera do município de Augusto Correia Alô Perimirim, minha terra natal Alô Araí Alô Nova Olinda Alô Aturiaí Denis Braga tá chegando aí É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leve ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leve ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Ou pensa mais em mim Alô Marabá Alô Marabá Alô Sul do Pará Alô Carajás Pênis Praga Alô Marabá Alô Marabá Por paixão Fica perdido Aborrecido Dos corpos Dos corpos Dos corpos rolando na cama Gostosa Gostosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão boa assim No pisca de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito Nesse peito meu E o que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração E o que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E quem quiser contratar o Denis Braga É só ligar para noventa e oito 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 quatorze Trinta e cinco oitenta e nove Louca história de amor Somos nós Música Mesmo correndo O perigo É gostoso demais Música As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Música Música Longe dos olhos e perto Música 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 Desejos e juras secretas Música 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 Desejos e juras secretas, por essa paixão proibida A minha vida, em sua vida A paixão proibida, é delírio, é loucura Não tem certo ou errado, inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida, quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão Que a gente se ama E essa música eu quero dedicar aos meus irmãos ciganos da Bahia Meu amigo Terence, obrigado a toda essa ciganada maravilhosa Uma boate Era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando vi sentada em uma mesa uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se à minha mesa Uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobria os nossos copos Um velho amor cedeu lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Podem beber, podem beber Porém o dia amanheceu Ela se foi Para um lado, para outro eu segui Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu de pressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Dênis Braga, apaixonado pra você Hoje eu acordei Pro seu retrato na parede eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está Onde ela está e com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Hoje eu acordei Do seu retrato na parede eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está e com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz É Denis Braga, apaixonado Gravando seu mais novo CD Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outra e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outra e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Denis Braga Gravando O seu mais novo CD Como um anjo Você apareceu em minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero mais abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu E essa vai Pra esse casal apaixonado Estão ouvindo Denis Braga Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero mais abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só Você e eu Música 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 Essa música eu quero dedicar especialmente a minha querida Lula Um beijo a você meu amor Quando você me ama, fez estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor, em nosso quarto tudo é lindo Em seus braços finge estar dormindo, sinto seu calor Tudo parece um céu, meu corpo colado ao seu No mais lindo esplendor, você me transporta vivo Pra outro mundo e outra vida, onde só existe amor Vem amor, o seu sabor me alimenta, com você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Vem amor, ó deusa de minha vida Entre outras mulheres, você é minha preferida Quando você me ama, fez estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor, em nosso quarto tudo é lindo Em seus braços finge estar dormindo, sinto seu calor Tudo parece um céu, meu corpo colado ao seu No mais lindo esplendor, você me transporta vivo Pra outro mundo e outra vida, onde só existe amor Vem amor, o seu sabor me alimenta Com você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Vem amor, ó deusa de minha vida Entre outras mulheres, você é minha preferida Vem amor, o seu sabor me alimenta Com você eu conheci o prazer Com você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Vem amor, ó deusa de minha vida Entre outras mulheres, você é minha preferida Meu amigo, ele é zinho De Cândido Mendes Maranhão, um abraço a você Mergulhado na solidão Mergulhado na solidão Um vazio no coração E o meu corpo pedindo um pouco de carinho De repente então eu olhei Vi um anúncio e telefonei Marquei um encontro amoroso Marquei um encontro amoroso Pra não ficar sozinho Quando abri a porta ela entrou Quase não acreditei Sua beleza era tanta Só pra uma aventura Tristeza foi embora Tristeza foi embora eu notei O amor me pegou, não tem jeito Na cama foi tudo demais Uma grande loucura Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez No seu passado O meu coração me pede Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor e vem ficar Aqui comigo Eu agora estou apaixonado Alô São Luiz do Maranhão Um abraço a toda essa galera maravilhosa Quando abri a porta ela entrou Quase não acreditei Sua beleza era tanta Só pra uma aventura Tristeza foi embora Tristeza foi embora eu notei O amor me pegou, não tem jeito Na cama foi tudo demais Uma grande loucura Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa Não me interessa o que ela fez No seu passado O meu coração me pede Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor e vem ficar Aqui comigo Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez No seu passado O meu coração me pede Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor e vem ficar Aqui comigo Alô Bragança Alô Pará Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impede Daqui meia hora estarei ao seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Tô levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Tênis Braga Apaixonado pra você Por que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê 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 Se eu te fiz Não sei porquê Não sei porquê Me magoou Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Eu sou o homem mais apaixonado do mundo Denis Praga Denis Praga Tchau 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 Tchau